Nossa brisa se encaixa, tipo um quebra-cabeça Nós dois num rolê na faixa, com open de brejo e racha Quero muito que aconteça, treta a gente resolve sozinho Pro love nós sempre acha o caminho Ele é focar, estruturar nosso lar, parar de comparar com a grama do vizinho As vezes eu sei que nós entra na pira A mente conspira, deliro, nosso clima vira Mas tudo resolve quando... Por favor, não pule no pau Saúl da BNN, que é isso O Zabitinho que você ensinou aqui, é isso Vamos lá, vamos lá Batalha de MC, 2 MC tá rimando Um vai sair intacto, um outro está acelhando Batalha de MC, 2 MC tá rimando Um vai sair intacto, um outro está acelhando Um vai sair intacto E agora eu faço a rima desse jeito, batalhas tão pesadas pra balança nenhuma botada e feito O que a gente vai fazendo é um esculacho, vamos derrubar o palco e também botar plateia aqui pra baixo É porque é massa corporal e eu já analiso, se fosse massa cefálica cê tá no prejuízo E felizmente mano, não dá pra você debater, é rir eu pegui teu trago pra envenenar você Massa cefálica agora é um fato, cê fala de massa porque pra mim é só espaguete no meu prato E se não consegue agora faça, massa cefálica porque gmc é só o da massa Demorou, só que eu falo tô afoito, igual grado espagueto, eu sou grafite 08 Se é que cê me entende, não vai dar pra debater, porque se infelizmente cê não manja de rap Grafite 08 nessa pista, aí grafite me chuta, hoje cê volta lá pro trincolor paulista E não consegue ver, é na improvisação, grafite era sim provante, mas o moto é seleção Mas olha como ele é burro e fica de luto, né tricolor paulista burro, ele joga no Pernambuco Pelo amor de Deus, vê se você pensa, fazendo a rima mano, a sua já sai pro pé Mas cê não consegue, te mato na moral, joga lá em Pernambuco, faz um rap com Recife de coral E cê não consegue ver, então agora true, que eu te mato agora eu te junto do norte até o sul Eu faço com Recife de coral, eu vou falar, só que ele é burro, fica até agora esperando escutar o mar Pelo amor de Deus, cê sabe que eu já sujo, porque o seu coral cê é ruim igual caramujo Epa, vamos lá, pegar a visão, escolhe um e grita, baleiro para cima, mas não mota Pique Mike, mota, pique Mike, mota, pique Mike, 1 a 0 mota e tod, cola 15, cola tod, vamos Pernambuco começa Aí Tote, aqui na moral, no quesito rima você perde e se toma um pau por Nescau Mas perde por Nescau, aqui eu não tolero, imagina perder para o King 2.0 Vem aqui fazer rima e para de bobeira, cê tá na batalha truta, então esquece a geladeira Por isso que eu te digo, namoramos com o delente, esquece meu amigo, com a sua cara tem enfeite Cala sua boca pra explicar, esquece sua geladeira, lembra o freezer, onde eu vou colocar depois de matar Aê, sabe que essa fita você vai perder e não aguenta mesmo do condício proceder Para que sua rima pra mim soa como a pelo, sua rima é freezer, as minas soltas te dar gelo Então, não vai dar ninguém para cá, será melhor Ela me deu gênero no improvisado, congerei meu coração e fiz o meu improvisado Aí cê sabe, mano, que aqui não tem turma, é diferente, eu parei de conversar e fui pro alcun Diferença que aqui é gangue, sai, é só paradise, aqui é toddy na rima, você é só o Danoninho High Por isso que nem eu sou o Danoninho do mercado, fazer rap, coração não vai terá um decorado Você que é o Danoninho, aqui no sapatinho, dou um pau na sua bunda e tá pronto o sorveteinho Aê, saia para lá, cê não aguenta essa fita, então agora que eu vou te matar Essa batalha vai tudo e você é Paraná e curte, eu sou o Danoninho, você é esquecido, lá e se curte Então, eu queria que você fique com a atenção, que eu vou te sorvete, eu vou te sorvete, eu vou te sorvete, eu vou te sorvete Eu vou te sorvete, eu vou te sorvete, eu vou te sorvete Já fica por aqui, Todd, vem a bota